Então, até agora nós vimos uma técnica cirúrgica chamada faca emulsificação, que é universalmente praticada para fazer a cirurgia da catarata e que depende muito, depende de uma forma total da habilidade do cirurgião. Nós precisamos então abrir a cápsula anterior do cristalino, depois disso aspirar através da emulsificação todo aquele material proteico que constitui o cristalino em si e manter a cápsula posterior íntegra, o corpo vítreo no seu devido lugar e colocar uma lente intraocular naquela posição que seria o cristalino propriamente dito para manter a refração, ou seja, o cristalino é uma lente, nós vamos colocar uma lente outra vez. Essa é a técnica chamada faca emulsificação. O que eu vou apresentar agora para vocês é o passo seguinte, ou seja, como que a gente poderia trazer maior precisão para essa cirurgia? Através de um robô, através de um laser de fente segundo que é dirigido por um robozinho que encosta no olho do paciente. Então vamos tentar ver essa técnica, que é a mesma técnica da catarata da faca emulsificação, só que agora auxiliada por um laser de fente segundo. Pronto, deixa eu ver share screen, ok, entrar aqui e vou colocar como play, ótimo, puxa-se um pouquinho aqui mais, ok, acho que tá bom assim e podemos seguir então. O que nós temos agora aqui é o paciente antes da cirurgia, no início da cirurgia, quando a cirurgia é tópica, isso é só com colírio, o paciente vai ser pedido para ele olhar no centro de um robozinho, que vocês logo depois vão ver, e toda a cirurgia agora vai ser feita através desta máquina, que é um robô, que vai então operar, vocês estão vendo o olho do paciente aqui, e todos os cálculos do tamanho da cápsula rex, do tamanho da incisão, que nem é mais uma incisão, é um túnel em forma de escada, que é trapezoidal, ou seja, a parte de dentro é maior do que a parte de fora, então tudo isso foi desenhado antes da cirurgia, e agora tá sendo aplicado sobre o paciente, para que seja feita a cirurgia, pelo menos os primeiros passos da cirurgia, de forma robotizada. Depois disso, o paciente sai dessa sala e vai pra outra sala, onde nós vamos seguir adiante para pôr a lente intraocular. Então esse é o robozinho, que o paciente fica olhando, a gente coloca esse espectro para manter o conforto do paciente, não precisa ficar com medo de fechar os olhos, aí o robô encosta sobre a córnea do paciente, e o cirurgião a partir de agora só aperta um pedal, para que todo aquele cálculo que ele fez antes da cirurgia seja aplicado sobre o paciente. Então o que nós vemos agora é isso, pausei um pouquinho o vídeo, porque o cirurgião agora, ele sabe exatamente onde está o centro do olho, ele tem essa imagem que é uma tomografia óptica, que é onde ele vê a córnea, ele vê a íris, aqui ainda é um moragoso, porque o paciente não foi mexido em nada, ele tá só com anestesia tópica, e ele vê o cristalinho. Então ele calcula, nós calculamos previamente o paciente para aquele paciente, eu quero uma abertura de 5.1 milímetros, eu quero uma cápsula rexis redonda circular no centro da visão desse paciente com 5.5 milímetros, ou com 5.3, ou seja, a precisão da cirurgia tá um degrau acima agora, e também a segurança. Além disso eu posso calcular uma incisão, que não é mais incisão, vocês vão ver, é feito de dentro para fora, onde ele é trapezoidal, ou seja, a parte de dentro é maior do que a parte de fora, permitindo então as manobras do cirurgião com muito maior precisão. Vamos ver então, basicamente, ela demora por volta aí de 60 segundos mais ou menos, então nesse momento a gente tá vendo que essa barrinha aqui, ela vai subir e vai então ser acoplado. E é isso que a gente tem que ver, tudo isso aqui já foi feito, os cálculos previamente, a incisão em forma de trapézio, como eu falei, aperta o seu pedal e o que o laser tá fazendo é a cirurgia. Já começou a fazer a cápsula rexis, praticamente acabou a cápsula rexis circular no tamanho que eu queria, e agora ela tá cortando o cristalino de trás para frente. Ele já começou a cortar nesse momento que eu não consegui ver ainda. O cristalino nesse caso um pouco mais opaco, para facilitar o entendimento, e agora sim eu consigo ver o corte do cristalino que o laser tá fazendo em quatro metades e mais um círculo no centro. Acabou aquele corte, vai fazer o corte agora da córnea, de dentro para fora, onde vai então fazer em forma de trapézio, um corte em forma também em degraus, em três planos. E aqui do lado esquerdo uma incisão de serviço para a gente poder pôr a lente intraocular depois. Basicamente acabou a cirurgia dessa parte. Nós vamos agora passar para a segunda parte, levar o paciente para outra sala de cirurgia para poder aspirar toda essa proteína e para poder pôr a lente intraocular, ok? Basicamente é isso. Nós temos com o laser então, a capacidade de aumentar a precisão para aqueles primeiros passos, que são passos primordiais e aumenta a segurança da cirurgia. O cirurgião precisa continuar com a sua habilidade, nós vamos ver em seguida que a gente ainda tem uma parte muito importante que depende das mãos do cirurgião, mas nós trouxemos para a cirurgia um pouco mais de precisão agora. O que a gente vai fazer, essa é uma computação gráfica, claro, agora o paciente já chega então com a cápsula REXIS, a cápsula já está aberta, o cristalino já está fraturado e nós vamos usar o mesmo aparelho de faco emulsificação para retirar as proteínas, mas como já está pré-faturado, então fica muito mais fácil a gente retirar as proteínas de dentro do saco capsular, como vocês podem notar aí nessa animação. Vamos ver então, no paciente real, como que isso funciona. Ou seja, nós já temos aqui, essas bolhas são o produto da energia do laser que estão dentro do olho. Nós vamos com uma espátula agora, não mais com lâminas, não tem mais lâminas na cirurgia, nós vamos abrir aquele trapézio, aquele túnel em forma de escada para facilitar a autosselagem, pois não tem pontos nessa cirurgia. E vamos então retirar, colocamos o viscoelástico e agora vamos retirar a cápsula que já está fraturada. Então vocês vão ver aí a pinça retirando a cápsula, como se estivesse já pronta. Como não? Está pronta, na verdade. É feito então umas manobras para facilitar a retirada daquelas proteínas. Essas manobras todas, claro que existe necessidade de um certo treinamento e agora com o mesmo aparelho, só que já pré-fraturado, nós vamos retirar o núcleo do cristalino e o cristalino propriamente dito de dentro do saco capsular. Vocês estão vendo então todas as manobras que são feitas e por isso que a correxia é tão importante que seja contínua, circular, perfeitinha, para conter, para resistir a todas essas manobras. Estamos fraturando então, que já vem pré-fraturado, mas estamos abrindo ainda mais aquelas fraturas para facilitar a retirada desses fragmentos, dessas fatias, como se fosse verdadeiramente um bolo que nós fatiamos e agora conseguimos aspirar de forma muito mais fácil, com muito menos energia. E por que tudo isso é feito também? Porque a energia ultrassônica é deletéria para o olho. Nós, por exemplo, a camada de células endoteliais da córnea, que é uma camada muito importante para manter a transparência da córnea, nós já vimos isso na aula da córnea, ela é danificada pela energia ultrassônica. Então, quanto menos energia ultrassônica nós tivermos, melhor vai ser. E aí é fácil, pois vocês estão notando que o cristalino já vem pré-cortado do laser e é muito mais fácil então retirar esses fragmentos, como vocês estão vendo nesta cirurgia de faco-mossificação, auxiliada pelo laser de efeito segundo. Aqui então nós vamos, depois de pronto o saco capsular, a lente intraocular foi colocada e aqui então eu vou fazer uma pausa no vídeo para vocês entenderem um pouco melhor o que vocês estão enxergando aqui. Aqui essa parte escura é a íris. Aqui já vem o reflexo vermelho que vem no fundo do olho. A cápsula posterior, portanto, está aqui. Quando chega nesse ponto, você está vendo a lente intraocular. Toda essa parte aqui é a lente intraocular. Aqui é uma patinha de apoio, um amortecedor de apoio da lente desse lado. Tem um outro do lado de lá, que está um pouco escuro, mas dá para você notar também aqui. E toda essa parte é a parte óptica da lente. O que vocês estão vendo, esse risquinho negro, esse risquinho escuro, é a borda da cápsula anterior. É a cápsula rexis, feita de maneira circular, perfeita pelo laser. E isso então vai funcionar como se fosse uma presilha, 360 graus, para segurar adequadamente a lente intraocular na sua posição. Essa lente tem um grau pré-determinado, tem um poder pré-determinado e ela agora está na posição correta, fazendo, às vezes, do cristalino, do ponto de vista refracional. Portanto, eu tirei uma lente e eu coloquei outra lente. Eu tirei uma lente que estava opaca devido à idade, devido ao envelhecimento e coloquei uma nova lente, com o grau correto, para que a pessoa possa voltar a enxergar adequadamente. Essa cirurgia, eu acredito que a gente vai mostrar, ela é uma cirurgia, desculpa, vou voltar um pouquinho, é uma cirurgia autossilante, portanto, aqui a incisão, ela não tem pontos. É uma incisão que ela fecha sozinha, aqui tem um botonetinho mostrando, eu acredito que a gente consiga mostrar isso. Aqui mais para frente, vai mostrar, eu acho que é a incisão. Final, acho que não mostra, não. Nós vamos falar um pouco, mais tarde, sobre esses risquinhos que vocês estão vendo na lente propriamente dita. Deixa eu voltar um pouco, para mostrar isso para vocês, e fazer uma pausa aqui. Observe que nessa área central, a lente intraocular está em vários círculos, que são pequenos degraus. E aqui na periferia, na periferia, o que vocês estão vendo, essa linha negra, é a cápsula. Então, a cápsula anterior vem até aqui, segura a lente como se fosse uma presilha, e daqui para frente é só a lente. Daqui até aqui não tem degraus, e começam os degraus aqui, e vão até essa área central. Esses degraus vão criar difração, para a pessoa poder enxergar melhor para perto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre as lentes intraoculares. Quando a gente acaba a cirurgia, a gente, daí, lógico, aspira todo aquele material viscoso, substitui outra vez por um líquido, para fazer, às vezes, do moracuoso, e não dá pontos, a incisão é auto-selante, ela é feita de uma maneira, como se fosse uma escada, degraus de uma escada, e, portanto, ela consegue fechar sozinha. Então, vamos passar agora, para falar um pouco, abandonar um pouco a técnica cirúrgica, e falar um pouco sobre as lentes intraoculares. O que nós estamos vendo na tela, é a condecoração, entrega do título de Sir, pela rainha da Inglaterra, que depois foi operada também de catarata, ela parou de usar óculos, inclusive, de uma pessoa chamada Harold Ridley, e por isso que eu pus aqui o título de Sir, porque foi ele que bolou, foi ele que idealizou as lentes intraoculares. Esse é um desenho das lentes intraoculares do Ridley, eu visitei a fábrica na Inglaterra, que existe até hoje, que fabricou a primeira lente para ele, e existe até hoje, fabrica lentes intraoculares, nós usamos as lentes intraoculares dessa fábrica, e a história fantástica, realmente, de uma pessoa visionária que conseguiu ter a coragem de pedir para um amigo dele fazer essa lente intraocular nessa fábrica, e ele, então, lá em Londres, colocava nos olhos das pessoas, no começo ainda teve vários problemas, e com a evolução teve um enorme benefício para toda a humanidade, para todas as pessoas que se submetem a esse tipo de cirurgia hoje em dia, que são milhões no mundo inteiro. Então, vamos falar sobre a lente intraocular. Nós falamos um pouco sobre isso, então, o que significa? Ela vai se situar, ela vai ser implantada, é o último passo da cirurgia, o saco capsular está perfeito nesse momento, ou seja, atrás tem suporte, a cápsula posterior está íntegra, suportando a lente intraocular, ela faz o equador e vai até a frente fazendo uma presilha 360 graus, e a lente intraocular foi colocada nesta posição. E vocês observam que esta lente, não todas elas, esta lente que foi colocada nesse paciente tem esses degraus que fazem difração. Então, vamos pensar o seguinte, ela tem um determinado grau, o cristalino também tem um determinado grau, e nós temos que voltar um pouco ao nosso raciocínio, para aquela aula da refração, dos erros de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presmiopia. Dois terços do poder de refração do olho está na superfície da córnea, com o ar, na superfície do fílula cremal com o ar. Mas um terço depende dessa lente agora. Então, se o paciente ficar sem o cristalino, ele vai ter uma coisa chamada afacia. Então, você precisa corrigir a afacia, que na verdade é um enorme de um erro de difração. Se a pessoa fica sem o cristalino, ele vai ter mais ou menos 20 graus de hipermetropia. Mais ou menos isso. Então, traduzido nos óculos, são 12 graus nos óculos. Dentro do olho faltam 20 graus para ele poder enxergar bem. É claro que existe diferença entre os óculos e dentro do olho. Mas a lente dentro do olho corresponde por volta de 20 graus. Então, eu tenho que colocar esse grau lá dentro. E, portanto, eu preciso medir o grau adequadamente. Existem aparelhos que vão medir o grau. Então, eu vou primeiro corrigir a afacia. Se o paciente antes da cirurgia tinha emetropia, ou seja, enxergava 100% para longe, então é claro que eu consigo, com o grau exato dele, voltar a enxergar 100% para longe. Mas se o paciente tinha miopia ou hipermetropia? Imaginem um paciente que é miope e que nunca quis operar a miopia, nunca quis se livrar dos óculos, estava bem de óculos. Chega por volta dos 60 anos, 70 anos, começa a aparecer o embaçamento da visão, que é o problema da catarata, e vai se submeter à cirurgia. Ora, eu consigo agora colocar a lente no grau que eu quiser. Então, eu posso colocar uma lente, no caso da miopia, um pouco mais fraca, porque é menos grau que eu preciso. No caso da hipermetropia, um pouco mais forte. E, portanto, o paciente sai da cirurgia sem a miopia, e sem a miopia e sem a hipermetropia pré-existente. Eu consigo também corrigir o astigmatismo. O astigmatismo, que seria uma deformação da córnea, nesse caso, eu consigo colocar numa lente cilíndrica, portanto, tem uma metórica, que tem um determinado eixo. Nós vamos ver uma foto dessa lente logo depois. E eu consigo também corrigir a presbiopia, ou seja, eu já tenho, vocês sabem, 58 anos, eu tenho que usar óculos para poder ver a tela. Eu, para longe, não tenho nada, eu tenho 100% de visão. Minha mulher fez a cirurgia, essa cirurgia que nós estamos vendo, e não usa óculos, eu tenho que usar óculos. E por que eu tenho que usar óculos? Ora, no começo da aula nós falamos, por causa da presbiopia. Então, eu posso criar esses degraus na lente, esses degraus a indústria, lógico, faz para nós, e isso permite, então, um desvio de parte da energia luminosa, parte daquelas ondas eletromagnéticas, vão ser desviadas e nós vamos conseguir corrigir a presbiopia também. Então, nós temos condição agora, com uma cirurgia, onde eu vou implantar uma lente, escolher a lente, aí eu quero corrigir uma lente, eu quero colocar uma lente nesse paciente, e corrigir 20 graus, porque ele era emeto. Eu quero pegar essa lente, que tem 18 graus, porque de uma forma muito grosseira, entendo, não é bem assim. 18 graus, porque ele tinha 2 graus de miopia, então eu vou pegar uma lente de 18 graus. Não, ele tinha 2 graus de hipermetropia, então eu vou pegar uma lente de 22 graus. E ele tinha astigmatismo, então eu vou colocar uma lente que eu tenha astigmatismo, a possibilidade de que eu vou gerar se atingir em um determinado eixo. E ele tem presbiopia, porque, afinal de contas, já está numa idade e tem presbiopia, e eu vou tirar o cristalino dele. Na hora que eu tirar o cristalino dele, é óbvio que não vai ter mais acomodação. Então eu preciso criar degraus nessa lente, que através da difração, consiga corrigir a presbiopia desse paciente. E é isso, então, que vocês estão vendo aqui, é uma lente intraocular, que tem esses degraus, e que tem também esses 3 pontinhos aqui de um lado, e 3 pontinhos do outro, dentro do saco capsular, como vocês podem notar aqui, bem certinho o saco capsular, e esses pontinhos mostram que ela também tem a capacidade de corrigir o astigmatismo pré-existente, como vocês podem notar aqui em cima, está escrito, lente intraocular tórica, com capacidade para corrigir o astigmatismo pré-existente. Essa é uma lente que corrige, se eu não sei, mas pode ser, se o paciente tivesse miopia, está corrigindo miopia, ou se tivesse hipermetropia, está corrigindo hipermetropia. Se essa paciente, certeza absoluta, tinha astigmatismo, portanto, nós estamos colocando uma lente tórica para corrigir o astigmatismo, ela tem aqueles degraus centrais que fazem com que a energia luminosa seja desviada, e portanto, também corrige a presbiopia. Não tem pontos, e o paciente sai da cirurgia, então, melhor do que ele entrou, porque ele já não tem mais a visão embaçada, e agora não precisa mais dos seus óculos. É uma paixão que nós temos hoje em dia dentro da oftalmologia, porque realmente nós conseguimos, com uma precisão enorme, melhorar a qualidade da visão do nosso paciente. Aqui é uma outra lente daquele tipo que vocês viram, que também tem os mesmos degraus, que também foi implantada dentro do saco capsular, só que é de uma outra fábrica, por isso que nós vamos colocar também essa outra lente aí para vocês. Existem complicações. Não existe como fazer uma cirurgia sem você pensar em complicações. Ah, porque tem robô, porque tem laser de frente ao segundo, porque é ultrassom, sempre vão existir complicações. E são inúmeras. Porém, nós, de forma didática, separamos as mais importantes para apresentar para vocês. E aí vocês estão vendo, então, toda cirurgia que você rompe a barreira epitelial do ser humano tem a possibilidade de raramente ocorrer infecção. Nós fazemos toda a prevenção possível, mas é possível, sim, que tenha algum tipo de infecção. Então, a gente chama isso de endoftalmite infecciosa. Vocês viram durante toda a exposição a ênfase que eu dei onde a cápsula posterior tem que ficar íntegra. A cápsula anterior é aberta de forma circular contínua, que é a cápsula rexis anterior, mas a posterior tem que ficar íntegra. Durante a cirurgia, aquelas manobras podem machucar a cápsula posterior e aí rompe a cápsula posterior. Se nós rompemos a cápsula posterior, o que tem ali atrás? O vítreo. Então, nós precisamos ter os cuidados necessários para evitar isso de todas as maneiras, mas se isso acontecer, é possível que tenhamos algumas complicações. São complicações como, por exemplo, glaucoma, escolamento de retina, edema cistoide mágoa. É importante dizer que isso pode acontecer também sem a ruptura da cápsula. Uma cirurgia pode ter complicações mesmo sem essas alterações durante a cirurgia. Porém, com a ruptura da cápsula posterior, elas são mais frequentes. Por isso, eu coloquei relacionados à ruptura da cápsula posterior. Glaucoma, escolamento de retina, edema cistoide mágoa. E a serotipatia bolhosa, que é o edema de córnea, é o trauma do endotélio corneano durante toda a cirurgia, durante toda a exposição, nós falamos, olha, tem que usar viscoelásticos, tem que cuidar. Energia ultrassônica é deletéria, temos que diminuir a energia ultrassônica. Por quê? Porque o endotélio corneano é muito sensível. E é o endotélio corneano que traz a transparência para a córnea. Lembra da aula passada? É o endotélio corneano que traz a transparência. Por isso que o traumatismo excessivo do endotélio pode trazer um edema da córnea de forma irreversível e, portanto, uma concha de serotipatia bolhosa que precisa de tratamento. E nós vimos um pouco do tratamento disso na aula anterior também com aquela cirurgia chamada DMEC. Para ilustrar um pouco melhor, nós usamos esses campos adesivos para isolar a margem das pálpebras porque, geralmente, os grampositivos que residem nas margens das pálpebras é que são os responsáveis pela contaminação e pela possível complicação chamada, tenebrosa complicação chamada endoftalmite infecciosa. Sangrã positivos a maioria das vezes e a margem das pálpebras precisam ser isoladas para qualquer cirurgia intraocular que você vai fazer. A ruptura do saco capsular não necessariamente precisa existir para acontecer glaucoma e esculamento de retina, porém, é mais frequente nós termos esculamento de retina e glaucoma se nós tivermos a ruptura da cápsula posterior. Aqui vocês estão vendo no vídeo uma cirurgia de descolamento de retina feita pelo meu irmão onde vocês veem aqui a retina essa membrana essa membrana transparente que está descolada está sendo injetado um líquido já do perfil do carbono esse líquido vai empurrando a retina para a parede do olho e para colar a retina no seu devido lugar aqui vocês já estão vendo o nervo óptico os vasos da retina ela colada de volta no final da cirurgia já é claro que tem alguns outros passos para poder colar a cirurgia nós vamos falar sobre isso nas aulas de retina que teremos mais adiante aqui para encerrar a nossa aula vocês vão ver uma cirurgia gravada que eu, lógico, li da internet em 1917 não faz tanto tempo assim há pouco tempo que foi mudado isso de forma radical assusta um pouco mas é bonito para você ver como que em 100 anos como a medicina evoluiu é fantástico a gente vê imagina o que vai acontecer daqui a 100 anos os nossos vídeos vão ser olhados da mesma maneira que nós vamos olhar esse agora então vocês vejam só a anestesia é a mesma anestesia top que é a mesma que a gente usa hoje em dia são só colírios o paciente então está vocês estão vendo ele está acordado essa é uma faquinha achada faca de Ziegler ou seja é aberto o limbo mas vejam tanto 180 graus eles abriam o limbo da córnea escleral o limbo córnea escleral 180 graus aí era levantado a córnea aquele pouquinho da córnea era levantado isso é uma pipeta é como se tivesse vácuo coloca esse vácuo no cristalino e agora retira o cristalino acabou a cirurgia e é uma cirurgia lógico que o cristalino foi retirado na sua totalidade não sei se vocês perceberam o cristalino negro e era feita uma cirurgia que a gente chama de intracapsular nesse momento que era feito com uma pipeta de sucção existem ainda outros filmes que eu posso mostrar para vocês mas é só para nós encerrarmos nossa discussão de hoje peço desculpas que essa aula devia ter ido ao vivo que é muito mais agradável para a gente poder fazer essa aula ao vivo mas nós vamos passar isso pelo pelo Pedro vocês vão assistir em casa aí depois que vocês assistirem nós vamos marcar uma discussão que a discussão é fácil porque não tem animação então a discussão eu não vejo problemas em relação à internet eu acho que a gente pode fazer essa discussão num momento correto que a gente adiante ok? muito obrigado pessoal pela atenção de vocês um grande abraço e um bom final de semana